O TOTEM DE NOSSO CORAÇÃO O TOTEM DE ARCOÍRIS Somos filhos e filhas do arcoíris Somos filhos e filhas de todas as sementes de milho que cresceram nas Américas Somos afroamericanos, indoamericanos, asiático-americanos, euroamericanos Somos filhos e filhas de todas as sementes Esse é o milho do arcoíris, nosso coração, nosso TOTEM Não é por nada que o arcoíris é nosso TOTEM Nosso TOTEM porque o arcoíris é o ponte entre a terra, através das águas e o sol Faz o ponte do coração do céu ao coração da terra Esse ponte é o arcoíris E a aldeia da paz são todos os diferentes colores Que se harmoniza em torno de um solo TOTEM, de um solo coração Colores que representam a saúde Que representam a economia Que representam nossos filhos Que representam nossa alimentação Que representam nossa alimentação Nosso caminho espiritual Nossa educação coletiva Isso é nosso arcoíris Isso é nossa aldeia Esse é nosso símbolo Porque nós somos filhos De uma nova nação A nação do arcoíris Essa nação do arcoíris Não está aqui somente Está no planeta inteiro O planeta mesmo Precisava de nós Precisava de nos dar a vida Para nos continuar Dando ao planeta Reciprocidade Todo o que recebimos Do planeta Da Pachamama De nossa mãe De nossa mãe De nossa mãe De nossa abuelita Nunca Quero agradecer A cada um A cada um De vocês Por traer seu color Por traer sua força Su serviço Su amor Aqui A la aldeia da paz Para montar Toda junta E colores E criar este arcoíris Que aqui nasceu Que agora vai Do planeta inteiro A través Não somente De nossas histórias A través dos vídeos As fotografias As matérias jornalísticas Do universo De nossas canções De nossas lendas Estamos criando Uma nova mitologia Uma nova lendem Uma nova cultura Uma cultura Basada nisso A roda No respeito Na harmonia Dos colores A criação De um arcoíris Humano Como na canção De minha irmã Na roda Que manda a luz A donde quiera que passe E que é como arcoíris Que assim Que assim Que assim Não salveia Também A roda 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 e acabem as fronteiras, nós somos Deus. Cosa da paz, cresça sempre, sempre mais, e a paz, sacando as fronteiras, nós somos Deus. Cosa da paz, cresça sempre, sempre mais, e a paz, se acabem as fronteiras, nós somos Deus. Cosa da paz, cresça sempre, sempre mais, e a paz, se acabem as fronteiras, nós somos Deus. Cosa da paz, cresça sempre, sempre mais, e a paz, se acabem as fronteiras, nós somos Deus. Cosa da paz, cresça sempre, sempre mais, e a paz, se acabem as fronteiras, como a ti mesmo, isso é amor. Amor, 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 Essa mensagem é do amor, ama ao próximo como a ti mesmo, Deus é amor. Amor, 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 essa mensagem é do amor, ama ao próximo como a ti mesmo, Deus é amor. Amor, 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 cresça sempre, sempre e mais, reina a paz e acabe nas fronteiras, nós somos um. Forças da paz, cresca sempre, sempre e mais, reina a paz e acabe nas fronteiras, nós somos um. Forças da paz, cresca sempre, sempre e mais, reina a paz e acabe nas fronteiras, nós somos um. Forças da paz, cresca sempre, sempre e mais, reina a paz e acabe nas fronteiras, nós somos um. Forças da paz, amor, 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 essa mensagem é do amor, ama ao próximo como a ti mesmo, Isso é amor, 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 essa mensagem é do amor, ama ao próximo como a ti mesmo, Isso é amor, 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 essa mensagem é do amor, ama ao próximo como a ti mesmo, Amor, 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 essa mensagem é do amor, ama o próximo como a ti mesmo, isso é amor, amor, amada, paz, cresça sempre, sempre mais, Que reina a paz e acabe as fronteiras, nós somos um, força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reina a paz e acabe as fronteiras, nós somos um, amor, 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 Esta mensagem é do amor, ama o próximo como a ti mesmo, isso é amor, 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 essa mensagem é do amor, ama o próximo como a ti mesmo, isso é amor, Força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reina a paz e acabe as fronteiras, nós somos um, força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reina a paz e acabe as fronteiras, Nós somos um, força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reina a paz e acabe as fronteiras, nós somos um, força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reina a paz e acabe as fronteiras, nós somos um, Então, vamos lá, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.